e orações à Sagrada Face na sua igreja doméstica. Muitos milagres aconteceram durante 30 anos na casa do Senhor. Cruz de exorcismo da Sagrada Face, a cruz que Nosso Senhor pediu à Venerável Irmã Maria de São Pedro que fosse feita e usada contra os poderes do mal, contra os poderes do demônio. A Cruz de exorcismo da Sagrada Face traz duas inscrições na frente e atrás dela justamente para você exorcizar o demônio e ainda por cima pedir a proteção de Deus e fazer reparação às ofensas que acontecem à sua volta contra Deus. Cruz de exorcismo da Sagrada Face, você pode agora adquirir unitariamente ou várias separadamente na loja Sagrada Face. Vamos conhecer a história verdadeira da Sagrada Face. Há dois mil anos atrás, veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados e abrir as portas do céu antes fechadas pelo pecado de Adão e Eva. O Filho de Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, nasceu da Santíssima Virgem e mudou a história da humanidade. Durante 30 anos, Jesus esteve na casa de sua Mãe Santíssima e de São José, santificando aquela casa, a primeira igreja doméstica. Para você pensar nisso? Pois é. Então passou três anos ensinando a palavra de Deus, curando doentes, ressuscitando mortos. Em Jesus se cumpriam as profecias do Antigo Testamento. Era esperado que os fariseus e doutores da lei o acolhessem, pelo menos aparentemente. Não era o que as profecias diziam, claro. Porém, ele foi caluniado, perseguido e condenado num processo fraudulento, movido pela inveja satânica dos sacerdotes. Jesus foi barbaramente flagelado, torturado e condenado à morte de cruz, a pior e mais vergonhosa morte da época, e se entregou à paixão, crucificação e morte na cruz, por amor a nós, para pagar pelos nossos pecados, nossas ofensas e crimes contra Deus, abrindo assim as portas do céu que antes estavam fechadas. A caminho do Calvário, terrivelmente machucado e muito abatido, Jesus carregava a cruz em que seria crucificado, subindo o Monte Gólgota. No caminho ao Calvário, um gesto mudou a história do mundo e da igreja nascente. No meio da multidão e dos guardas que levavam Jesus para ser crucificado, surge Santa Verônica para consolar Jesus. Ela lhe entrega um véu para que o Senhor enxugue sua face ensanguentada e ultrajada. Jesus aceita o gesto de bondeirado, enxuga sua face e devolve o véu à Santa Verônica, que volta para sua casa. Lá chegando, ela abre o véu e constata que, milagrosamente, a sagrada face de Jesus estava estampada no véu. Ao contemplar a face de Jesus no véu, ela desmaia na hora. Quando volta a si, Santa Verônica entende que o Senhor lhe deu uma missão, divulgar a sagrada face de Jesus. É o que ela vai fazer até o fim da sua vida na Terra. O véu de Santa Verônica, com a sagrada face gravado nele, foi adorado por multidões de fiéis durante dois mil anos da igreja e está sob a guarda do Vaticano. O século XIX foi importantíssimo para a devoção à sagrada face. Jesus apareceu diversas vezes à venerável irmã Maria de São Pedro, uma freira carmelita da cidade de Tours, França. Ele pediu que se fizesse reparação às ofensas feitas contra ele e contra Deus Pai. Depois disso, houve o milagre da sagrada face em pleno Vaticano. O Papa Pio IX foi ameaçado pelos comunistas que invadiram Roma e queriam prendê-lo. O Papa fugiu de Roma, mas antes mandou que o véu de Santa Verônica fosse exposto por três dias e se convocasse os católicos romanos para rezar. Os católicos atenderam ao pedido do Papa e foram em massa até o Vaticano. Foram três dias de oração e adoração. No terceiro dia, a sagrada face do véu de Santa Verônica brilhou por três horas e muitos milagres aconteceram. Foram chamados artistas para retratarem a verdadeira face do Senhor. Maravilhados, eles reproduziram em desenho o que estavam vendo. O Papa autorizou que se fizessem cópias da sagrada face do Senhor para que todos conhecessem a verdadeira sagrada face de Jesus. Depois, a ilustração da sagrada face foi distribuída por muitos lugares até chegar à paróquia sagrada face de Tours. O milagre da sagrada face no Vaticano mudou o mundo. O venerável Léo Dupont, católico respeitável que morava em Tours, na França, era um dos benfeitores do Mosteiro das Carmelitas, no qual a venerável irmã Maria de São Pedro tinha tido as revelações de Jesus. O mosteiro ganhou algumas estampas da sagrada face e deu duas delas ao venerável Léo Dupont. O venerável já era devoto da sagrada face graças às revelações feitas à venerável irmã Maria de São Pedro, inclusive ajudando a divulgar essa devoção. Assim, ele recebeu com muita alegria as duas estampas da sagrada face e colocou uma delas num quadro, num lugar de destaque na sua sala, que se transformou em oratório. Ali ele fazia suas orações e em pouco tempo mais pessoas se juntaram a ele na devoção e orações à sagrada face na sua igreja doméstica. Muitos milagres aconteceram durante 30 anos na casa do venerável Léo Dupont, incluindo muitas curas e conversões. Romarias e mais Romarias chegavam a Turs buscando a casa do santo homem de Turs. A sagrada face exposta na sala do venerável Léo Dupont ficou conhecida como a sagrada face de Turs e foi espalhada pelo mundo. Hoje está nos altares das nossas igrejas domésticas, abençoando nossas famílias e casas, sendo luz para esses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja um louvado. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Turs, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando. Vem com a gente. Vem com a gente. Amém.